Para fazer-se a contagem dos nematóides armazenados, esses são vertidos em becker pequeno para homogenizar a suspensão. Usa-se 4 retornos antes da retirada de 20 microlitros. Este volume é aplicado sobre a placa de Petri na lupa. Para as outras 6 gotas, basta apenas um retorno entre beckers. Nas gotas sob lupa, os nematóides são contados, descartando-se números extremos. Somam-se os nematóides para obter a concentração deles em 100 microlitros, inferindo-se daí o número a ser aplicado em biotest.